A palavra diz o seguinte, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, aleluia, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, aleluia, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são como loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo aqui nos relata, com base na sua chegada, lá em Corinto, cidade essa que era uma cidade portuária, uma cidade de altíssimo fluxo de negócios, era ali uma concentração, era um vai e vem de gente todos os dias, e infelizmente, com tudo isso, viu-se ali a possibilidade, as circunstâncias fizeram com que se tornasse uma cidade altamente prostituída, com muita prostituição, um alto grau de homossexualismo naquela região, que fez com que formasse o que era Corinto, naquele tempo, e obviamente, cada um daqueles que estavam ali, viam a oportunidade de tirar proveito de alguma situação. Além disso, era uma cidade que também tinha os seus cultos, tinham aqueles que se diziam entendidos da palavra, muitos acompanhavam suas filosofias, com base até nos deuses gregos que ali tinham, com base em filosofias que eles mesmos acompanhavam e achavam que eram a sua verdade, e de certa forma, queriam, até por uma questão mais de religiosidade, queriam fazer um tipo de mescla, um tipo de mistura com aquilo que era a religião que existia ali até antes da chegada de Paulo. Paulo chegando ali, imbuído do Espírito Santo de Deus, determinado a colocar em prática aquilo que ele foi chamado, como já tinham feito outras visitas em outros lugares, já estava ali convertido aos propósitos do Senhor, ele tem por objetivo implantar a igreja de Deus ali naquela cidade pecaminosa. E não só a palavra, não só a igreja, mas também a palavra verdadeira vindo do Deus Altíssimo. Então imagina que é um camarada que está chegando de uma forma muito humilde, que não veio com grandes comitivas, não veio nada, trazendo um conhecimento que era contrário aos da época, principalmente porque os que estavam ali se achavam muito mais entendidos dentro do conhecimento mundano, como nós lemos aqui. Então, na minha visão com base no texto, um dos maiores desafios de Paulo era poder impregnar ali, trazer a boa, a verdadeira palavra do Senhor para um povo que não tinha a mínima noção do que aquilo aconteceria, do que poderia fazer, de tudo aquilo que ia confrontar os interesses daqueles que já estavam ali. Então, Paulo, através desse desafio de poder continuar propagando o Evangelho, nesse Corinto, com base nessa narrativa, eles nos descrevem um pouco aqui daquilo que era um contraste, daquilo que estava dentro desse contexto, mas que fazia um tipo de um comparativo com a sabedoria mundana, por aqueles que ali estavam, versus a sabedoria do céu. Os costumes que ali já existiam, versus aquilo que era disciplinar com base bíblica naquilo que era conceito do céu, em relação a mudança de comportamento, família, casamento, e a contada que ali já existia. Porque eu imagino que como a prostituição e o homossexualismo eram muito alto, princípios familiares eram quase que inexistentes. Então, a luta de Paulo, imagino que foi muito grande, para trazer esse povo para a realidade que era do Senhor Jesus. Com base nisso, diante dessas comparações, trazendo aquilo que era profano, combatendo com aquilo que era divino, Paulo começa a atuar, faz tudo aquilo que precisa, o alvoroço precisa fazer, tem, existe esse momento de comparação, com base no escrito bíblico que nós dissemos, e aí ele finaliza lá no 16, com a mente de Cristo, que deve existir dentro daqueles que tem o discernimento. Porque Paulo, ele deixa muito claro isso, essa palavra não deixa muito claro isso, apenas o espiritual pode ser discernido por aqueles que possuem o Espírito Santo, porque para os que não possuem, é como loucura. Jesus, Deus, imagina Paulo querendo levar a palavra do Senhor para esse tipo de cidade, para esse tipo de povo, indo contra aqueles que se sentiam os dominadores do conhecimento humano, pregando de um Jesus, que era pobre, que tinha uma vida simples, e ainda foi morto no madeiro, pelas nossas vidas, e ainda era Deus, Paulo estava pedindo para ser morto, para ser escurraçado daquela cidade. Mas Paulo tinha a mente de Cristo, e quando você tem a mente de Cristo, você até tem noção dos desafios que você pode passar, querendo levar o Evangelho adiante. Mas eu vou te dizer que todo sacrifício pela palavra de Deus, vale a pena. Quando nós entendemos que nós somos embuídos desse Espírito Santo de Deus, da mente de Deus, nós não colocamos limites para aquilo que é a atuação da nossa parte, dentro daquilo que a gente faz, seja na tua casa, seja onde for, quando você tem esse entendimento, quando você sabe que a mente de Cristo está em você, é como se você assumisse esse perfil verdadeiro de filho de Deus, e fizesse aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí quando ele chega nesse patamar de fazer esse comparativo, o que ele coloca como ter a mente de Cristo em nós, é fazer uso do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que está com ele e hoje está aqui conosco, é fazer uso dessa presença e colocar em prática aquilo que cada um de nós sabemos que está ao nosso alcance. Fazendo em prol, fazendo prova, entendendo que a necessidade da busca pelas coisas do céu, são muito mais importantes de qualquer outra coisa do meu cotidiano. E aí eu te pergunto queridos, vocês tem certeza que vocês tem a mente de Cristo? Será que verdadeiramente quando nós despertamos, todos os dias pela manhã, nós entendemos o chamado do Senhor para as nossas vidas, assim como Paulo teve conhecimento e da onde ele precisava ir e o que ele precisava fazer para que a mente de Cristo que estava nele através da presença, poderia ser manifesta, seja lá aonde ele estivesse? Ele estava num lugar que ele não conhecia, não é como um lugar que a gente já sabe onde vai, que ali eu já vi, já fui diversas vezes, mas nunca tive a oportunidade não, ele estava chegando num lugar que ele poderia ser arrebentado, como a gente já viu de muitos relatos nele, que tomou varada, que foi colocado em nu, que tomou bordoada, que tomou cuspida, mas ele sabia o chamado que ele tinha para colocar em prática aquilo para que o Senhor o chamou. Então, indiferente das dificuldades que cada um de nós possa ter, Deus te convida a colocar ainda mais presente a mente de Cristo em prol do teu caminhar cristão enquanto aqui você estiver. E diante dessa certeza que nós temos que a mente de Cristo está em nós hoje, como nós lemos lá, porque nós conseguimos hoje, como verdadeiros cristãos, discernir aquilo que é espiritual. Para nós, tudo aquilo que é referente ao nosso Deus, não é loucura, porque a gente sabe que para Deus não existem limites. Nós sabemos que para o nosso Senhor, nada é impossível. E quando você está imbuído dessa verdade, querido, nada pode te parar. Por mais que o mundo pregue ao contrário disso, por mais que as circunstâncias às vezes sejam contrárias, quando você tem a mente de Cristo, você é imbatível. Às vezes você caminha mais lento, às vezes você anda com passos mais largos, mas o mais importante é que nós sejamos constantes na obra de Deus. Quando você tem esse entendimento daquilo que é necessário para que o Espírito Santo do Senhor seja manifesto através da tua vida, querido, você pode ter certeza que Deus vai te dar a oportunidade e o como fazer para que essa verdade seja colocada para aquele que está adiante de você. E eu coloquei aqui alguns sinais para que nós possamos analisar em relação verdadeiramente quanto à presença da mente do Senhor, a mente de Cristo em nós. Mas um dos pontos está lá, quando eu tenho a mente de Cristo, eu estou pronto a guerrear contra os principados e potestades deste tempo, como referido lá em Efésios 6. Querido, eu nunca vi, tudo bem, eu também não sou tão velho assim, mas desde que eu me entendo por cristão, 15, 20 anos aproximadamente, queridos, eu tenho vivido coisas que naquela época não existiam. Cada vez mais as coisas mundanas que nós estamos vivendo, o agir do inimigo dentro da nossa comunidade, dentro do nosso mundo, ofendendo aquilo que são princípios bíblicos já colocados para o Senhor, está sendo cada vez mais evidente. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós estamos vendo hoje através de redes sociais, através da televisão e ficar no espírito de passividade. Ah, não é comigo mesmo, eu estou salvo, eu tenho a mente de Cristo. Mas se você hoje não faz uso dessa mente de Cristo que você tem em prol do Evangelho, querido, nós estamos tendo como aquele que entende da palavra, compreende a palavra, leu a palavra, mas não estamos colocando ela em prática. Estamos simplesmente colocando aqui porque isso não é comigo. Nós estamos vendo aí diversas marcas, seja de cosmético, de perfume, que também não vou falar o nome de ninguém aqui, que estão indo contra aquilo que é princípio do Senhor, que já foi colocado para nós, desde que mundo é mundo. Mas infelizmente as coisas estão vindo de uma forma tão sutil, que as pessoas estão meio que aceitando aquilo. A última agora, que foi a gota d'água, foi a influência dessa grande rede de fast food em cima das nossas crianças. Não, olha só que lindinho, olha, eles estão entendendo o que é o amor. Querido, isso não pode ser aceito. Tem gente que estava comemorando, ele falou, ô, agora sim. Querido, e infelizmente, o inimigo ele é astuto, nós já sabemos disso. E infelizmente, essa porcaria de mídia tem influenciado nossas crianças. Eu e minha esposa estamos vivendo um caso aí de que, sabe, são as coisinhas pequenas que já estão fazendo com que a cabecinha dos pequenos estejam colocando meio que em cheque mate aquilo que sempre foi dito pela igreja, aquilo que foi ensinado pelos seus pais. Não, porque eu acho, eu não sei bem ao certo, é um algo diferente. Querido, eu dou glória a Deus que houve essa grande manifestação da massa evangélica, da massa cristã, da massa que se importa com aquilo que é proposto do Senhor para as nossas famílias. A Bíblia já nos ensina que os planos de Deus jamais serão frustrados. E glória a Deus por isso que cada um de nós teve um ato de manifesto, colocando de descanteio, tirando-se da nossa frente, com base nessa influência maligna em cima das nossas crianças. Mas a gente percebe que infelizmente não existe uma totalidade em cima disso por aquilo que é santo, por aquilo que é princípio bíblico para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para as nossas vidas dentro dos nossos parentes, dentro dos nossos relacionamentos. devagarzinho as coisas estão se multiplicando dentro da nossa comunidade, dentro do nosso mundo. Então, quando eu tenho a mente de Cristo, eu continuo protestando sim, eu continuo combatendo através da oração, através do jejum, através de tudo aquilo que é santo, para que as principais, essas potestades sejam colocadas por terra. que voltem para o inferno de onde elas vieram. Eu sei, a palavra vai se incumprir, o mundo vai de mal a pior, eu sei disso. Mas isso não quer dizer que eu tenho que cruzar os meus braços esperando que o mal aconteça. Porque se hoje ainda não aconteceu na minha casa e na tua, por conta da misericórdia do Senhor, cuidado. Porque se nós não mantermos a nossa vigilância, amanhã pode estar chegando na tua casa e falar, nossa Jesus, misericórdia. Mas o que você fez antes? Qual foi o tipo de instrução que você deu para os teus filhos, se você não tem filhos para os teus sobrinhos, para os teus netos, seja lá quem for? Que tipo de cuidado que nós estamos tendo, não só com os nossos, da nossa família nuclear, mas de toda a nossa rede parental, de todos aqueles que estão, que fazem parte da nossa família? É um negócio muito sério, querido. A gente não pode simplesmente analisar e falar, é, sabe como é que é, né? A mídia é assim e tal, eu vou mudar, não vou assistir mais esse canal e vou assistir o outro. Isso não é suficiente não, queridos. Não é, a briga não é contra pessoas. Ah, eu não gosto daquele fulano porque ele fala disso. Eu não gosto daquele outro, eu não gosto daquele canal porque ele defende isso. Não, queridos. Você pode até não gostar, mas a gente tem que entender que tudo isso existe essa potestade, essa influência maligna sobre esses que podem ter um impacto muito maior sobre toda uma nação. E o inimigo é astuto, ele sabe onde é que ele vai mexer, ele sabe que tipo de pessoas ele pode colocar para que os propostos deles sejam colocados na terra. Por isso, queridos, cabe a nós. Através da mente de Cristo que você tem, se coloque diante desta causa. Vamos conseguir enxergar com o drone um pouquinho mais alto, sabe? Para ver não só a nossa casa, mas talvez o nosso bairro, o nosso estado, o nosso Brasil, para que nós possamos também, através de oração, através de jejum, poder fazer a diferença pelo nosso país. Eu entendo que quando eu oro, quando a minha esposa ora, quando os pastores oram, quando esta igreja ora, quando a nossa nação ora, querido, são muito mais vozes clamando ao Senhor. E o Senhor vem com a providência dEle. É óbvio, é evidente que as coisas que terão para acontecer, irão acontecer. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser negligente quanto aquilo que o Senhor me chamou para guerrear. Se fosse assim, a Bíblia não nos ensinaria que devemos ir contra esse processo. A Bíblia não nos ensinaria que nós devemos nos colocar diante daquilo que é justo, que a nossa mente tem que ter aquilo que é puro, aquilo que nos engrandece diante do Senhor, aquilo que nos coloca num relacionamento constante, contínuo com a palavra de Deus. Se assim não precisasse, nós caminharíamos do jeito que a gente precisaria caminhar e acabou e está tudo certo. Vou defender o meu, vou defender a minha casa e o resto que se exploda. Não, queridos. A partir do momento que nós nos colocamos como guerreiros do céu, filhos do Deus Altíssimo, capacitados espiritualmente para orar pela nossa nação, nós devemos colocar isso em prática. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tem a mente do Deus Altíssimo, guerreie. Não contra pessoas, não contra instituições, mas contra as potestades que estão aí devastando a nossa nação. O que eu vou te dar? Perfeito de Deus. Tá vendo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Obrigado.